E aí pessoal tudo bem meu nome é vídeo, sejam bem-vindos ao canal do Personaelas Mães Hoje eu vou estar trazendo para vocês o personagem do Doutor Destino dos filmes e séries de H.Q. Damar E antes de ir para a curiosidade, game play, peço para você deixar o like, se inscrever com uma parte ali e comentar que vai ajudar bastante a divulgar o vídeo e ajuda o meu canal a crescer para eu continuar dramatizando o vídeo se inscreve nas minhas redes sociais que vai aparecer na tela Facebook, Twitter e Instagram, está tudo na descrição tem agora o Pix também que você pode me mandar, também está na descrição, vai ajudar bastante e indo para a curiosidade Esse Doutor Destino, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano ele... a primeira aparição dele nos jogos de Marvel e de jogo de luz se eu não me engano ele apareceu no Marvel vs Capcom 2 eu posso ter aparecido no 1 também, mas eu não me lembro se ele apareceu no 1 porque eu joguei o jogo constantemente, eu não me lembro dele estar no 1 eu me lembro dele estar no Marvel vs Capcom 2 e... não sei se ele está no jogo lá do... da Marvel, só dos personagens da Marvel não me lembro dele também no jogo lá, só dos personagens da Marvel de jogo de luz não me lembro dele estar lá e... a primeira aparição dele foi essa aí esse personagem ele não está... não está o normal do Marvel vs Capcom 2 eles modificaram ele um pouco adicionaram o especial novo que eu acredito que eles tiraram do especial do Sentinela tem um personagem da Marvel, chamado Sentinela que ele apareceu algumas vezes lá, que ele caça mutante é um robô gigante que fica com o tanque e... que são os X-Men e hoje existe esse personagem no Marvel vs Capcom ele aparece acho que em alguns jogos da Marvel e no Marvel vs Capcom 1 e o 2 se não me engano ou só pelo menos no 2 e no jogo X-Men também ele está lá ele basicamente é um robô gigante que... chama outro robô gigante... chamou um robô pequenininho para bater no especial em golpes especiais um golpe específico com o combo, com o comando e... aparentemente que eu percebi eles pegaram... o Doutor Destino tem essa parada ele tem essa coisa nas HQs e nos filmes e séries dele chamar... ele tem uns Doom bots que seriam um Doom robôs que seria robô dele mesmo que ele usa direto nas séries HQs e no jogo eles colocaram isso e ia ser até que maneiro combinou com o personagem ele chama vários robôzinhos dele mesmo robôzinho não, robô do tamanho dele tá aqui também voando rápido e passando na tela e a gente bate e isso vai ser até que maneiro colocaram um especial novo no personagem usando o personagem antigo isso vai ser bem maneiro né e... eu acho que... eu não me lembro de ter visto outro especial modificado ah, ele tem um outro sim ele tem um que ele joga um campo de energia em volta dele e aí ele tá com alguns personagens especial modificados que nem o... o Homem de Ferro ele tem os especiais novos mas só que também tem os antigos que nem o Capitão América que nem o Hulk, acho que tá mesmo mas enfim cheguei de enrolação e passei o vídeo aí mas eu diria direto pro... pro jogo queria fazer só de novo se tiver com auto estourado o personagem não vai tá com auto estourada porque o... eu botei pra gravar no programa que anúncios ficam estourados só... no meu celular e no meu fone de ouvido não tá estourado os vídeos... os primeiros vídeos estavam estourados mas... eu acabei vendo o que eu tava fazendo de errado e consertei só que esses aqui eu tenho quase certeza que não vai tá estourado e se tiver estourado... lembrando o personagem... os áudios deles não vão tá estourados o único que vai tá estourado é o do meu áudio saindo do gravador do celular e do aplicativo de editar vídeo, tá? e... que parte do vídeo que parte do vídeo de novo O que é isso? O que é isso? Eu sempre serei melhor do que você! O que é isso? 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 O que é isso?